A suinocultura brasileira está posicionada entre as cadeias produtivas mais avançadas do mundo. Para atender este mercado em constante desenvolvimento, o alojamento de matrizes tem crescido de forma constante. Dentre todos os desafios enfrentados pelos pesquisadores e médicos veterinários que atuam na suinocultura, os problemas sanitários são os maiores. Atualmente, as principais doenças que afetam os suínos são de origem multifatorial, podendo ser viral, bacteriana e parasitária, afetando o sistema nervoso, respiratório e entérico. No Brasil, as enfermidades entéricas em suínos têm aumentado muito nos últimos anos, devido à intensificação da produção e à redução da idade do desmame. A cocidiose suína é uma doença causada pelo Isospora Suis, um protozoário da classe Apicopexa e da família Emerit. Se destaca entre as doenças entéricas mais frequentes na produção suinícola e é considerada um parasita comum na criação de suínos, atingindo 90% da população e 50% de leitegadas, responsável pela ocorrência da mortalidade e da efetiva redução do ganho de peso. Seu ciclo de vida pode ser dividido em esporogonia, esquizogonia e gamitogonia. A esporogonia é o processo pelo qual o ocisto não infectante, ao ser eliminado com as fezes, passa a ser infectante sob certas condições de temperatura, oxigenação e umidade. A esquizogonia ocorre imediatamente após a injeção de ocistos infectantes. A passagem pelo estômago altera a parede do ocisto e, posteriormente, permite que os sais biliares e enzimas digestivas ativem os esporozoides, que penetram nos enterócitos, iniciando a etapa de desenvolvimento endógeno. Nessa fase, o parasita se multiplica dentro das células. Em seguida, ocorre a gamitogonia, em que há a formação dos gametas femininos e masculinos e da união desses gametas formam-se os ocistos. Os sintomas começam com a diarreia de fezes aquosas e férdidas e de cloração frequentemente amarelada, que não responde a antibiótico-terapia. Após 3 a 4 dias, segue-se a produção de fezes amolicidas ou pastosas. E, além da diarreia, pode ocorrer também a perda de peso, a inapetência e o retardo no crescimento. O tratamento de leitões que estejam apresentando sinais clínicos não é muito eficiente, pois, nesses casos, o ciclo de vida do parasita está avançado e as lesões da mucosa intestinal já ocorreram. O que se preconiza é o tratamento preventivo, ou seja, profilaxia no segundo ou terceiro dia de vida por via oral com drogas coxidicidas ou coxidiostáticas. O controle da doença depende basicamente de medidas preventivas de manejo, para que assim os suínos não sejam infectados logo após o nascimento por ocisto de leitegadas anteriores. Tchau.